A Igreja está viva, está expresso também neste grande acontecimento da Igreja que peregrina em Portugal, este V Congresso Eucarístico Nacional, que não é apenas para comemorar os 100 anos do primeiro, mas sobretudo para projetar este peregrinar, de continuarmos peregrinos de esperança, alimentados na maior esperança que é Jesus Cristo e a Eucaristia é este sinal maior que Ele nos deixou da sua presença no meio de nós. O que é importante é a realização deste evento na Igreja em Portugal, porque isto da a Eucaristia, dizia há pouco, não é simplesmente uma questão de uma devoção que se faz, mas é uma expressão daquilo que se é, daquilo que se é não só individualmente, mas daquilo que se é como Igreja. A Igreja tem uma missão, uma missão de juntar pessoas, pessoas que vêm de todo o mundo e de todas as culturas de línguas, mas que se juntem quando estão sentados nos bancos de uma Igreja para uma celebração da Igreja, são irmãos e irmãs, e ponto. Se olha, está a fazer é que no meu coração a provocação do Sr. Arcebispo Braga de realizarmos o Congresso Eucarístico com mais frequência, porque de facto estamos a assinalar um centenário com o V Congresso, portanto significa que não temos usado, não temos usufruído, não tem sido oportuno pelos Bistos ao longo destes 100 anos que possa ter acontecido com mais frequência. E é muito importante que nos encontremos, que nos conheçamos, que refletamos, que rezemos, e o Espírito Santo tem sempre qualquer coisa para nos dizer, e até neste contexto de uma reunião magna em volta da Eucaristia. Por isso só podemos agradecer aos de há 100 anos e aos de hoje que tiveram a, como é que se diz, a resiliência, não é? A resiliência de tudo fazer para nos encontrarmos aqui neste V Congresso Eucarístico. E eu agradeço muito à Igreja de Braga que nos tenha proporcionado este encontro nacional.